400k, livre pra gastar Quase a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona, várias dama Pra minha cama Ela se joga visando, lhe pagadei Faute autoestima, sobe Cara de bandido e as bandida Que é prazer, dupa nacionalidade Certa versatilidade, preto chique Muito rico, tapa na sociedade Salve tigre, raridade Colei de suprim na Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que as info patrocina fala Dos maloca favelado tem tudo Não tinha nada a cera Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá 400k, livre pra gastar Quase a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona, coleciona, várias dama Na minha cama Ela se joga visando, lhe pagadei Faute autoestima, sobe Cara de bandido e as bandida Que é prazer, dupa nacionalidade Certa versatilidade, preto chique Muito rico, tapa na sociedade Salve tigre, raridade Colei de suprim na Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que as info patrocina fala Dos maloca favelado tem tudo Não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que as info patrocina fala Dos maloca favelado tem tudo Não tinha nada Será? Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá M tá ligado, quatrocentos caros Quatrocentos caros Quatrocentos caros Quatrocentos caros Quatrocentos caros Quatrocentos caros Quatrocentos caros